Há um novo programa informático ao Serviço da Medicina Dentária. Utiliza tecnologia a três dimensões, o que reduz o risco de alguma coisa correr mal. A repórter Isabel Marcos da Costa assistiu à primeira cirurgia feita em todo o mundo. Chegou finalmente o dia porque Pedro Pinto tanto sonhou. Falta de tempo, por questões financeiras e também por medo, foi até hoje a deanda ida ao dentista que tanto precisava. Tanto do ponto de vista estético, naturalmente, mas do ponto de vista da função, da mastigação, a falta de dentes vai influenciar a qualidade da mastigação, da alimentação, o bem-estar da pessoa. E a terceira é de vez. Em três consultas vai ter o problema resolvido e não é um problema qualquer. Vamos pôr 12 dentes superiores, 2 dentes inferiores, em que o implante, a peça intermédia e a coroa foram prefabricadas à distância, tudo utilizando apenas TAC e fotografia. Tudo isto é possível graças às novas tecnologias e, mais especificamente, a um conceito que permite aliar técnicas de estética à cirurgia. É a compilação de várias especialidades, tudo de uma só vez e com uma margem de erro muito pequena. A tecnologia digital hoje proporciona soluções para todos esses problemas, para gerar previsibilidade, para você controlar todos os passos e chegar exatamente onde você quer. Alguém pode ajudar aqui? Com este conceito, tudo é feito com a ajuda das novas tecnologias, desde as fotografias, aos moldes e até as próteses são imprimidas e reproduzem fielmente o dente que se adequa à estrutura e cara do paciente. E mais, quando é colocada, já sabe exatamente como vai ser o resultado final, o que confere segurança. Exige habilidade manual, exige experiência clínica, mas exige um controle técnico muito grande hoje em dia que faz com que o dentista possa focar no seu trabalho com mais tranquilidade. Vamos começar? Está perfeito. Ok. Se eu fosse fotolista, eu tinha marcado o golo da minha vida. Ou apanhar aquela onda perfeita nos surfistas. Porque nós também temos paixão por aquilo que fazemos. E faço implantes desde 99 e nunca me passou pela vida que pudesse fazer tanto em tão pouco tempo, de forma tão pacífica e tão indolor para o meu paciente, e ter-lhe mudado a vida em uma hora e um quarto. O que é que lhe apetece saborear? Neste momento, um gelado, um gelado de chocolate e logo à noite um bife mal passado. Em setembro, Miguel e Cristian vão apresentar esta intervenção ao Pormenor em Cascais, num congresso que reúne especialistas. O objetivo é que este conceito passe a ser replicado nos quatro cantos do mundo.